Bom dia! Hoje eu vim aqui para falar sobre esse livro, sobre mais uma leitura que eu estou fazendo e nem todos os livros que eu leio eu faço comentários sobre eles, né? Esse livro em especial eu quero indicar, porque eu achei muito, muito uma leitura assim, muito interessante e um tanto quanto diferente. Esse livro é da Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é uma médica geriatra, porém ela é geriatra, né? Só que ela atua com medicina paliativa, né? Cuidados paliativos. O que eu achei muito interessante, porque eu comecei a estudar um pouco sobre o assunto e eu não sabia que tinha, né? Esse livro dela é dividido assim em capítulos, conforme a história dela, desde o princípio, quando ela passou para o vestibular de medicina. Eu quero ler uma passagemzinha, bem pequenininha, que começa o livro dela e diz assim, Se você expressar o que habita em você, isso irá salvá-lo. Mas se você não expressar o que habita em você, isso irá destruí-lo. É muito interessante essa passagem, porque ela começa o curso de medicina e ela começa a ter diversas dificuldades, né? Porque os mestres, os colegas, eles têm um perfil, pelo que eu entendi, muito mais racional, né? De olhar uma pessoa doente, analisar um cadáver, ver uma pessoa num estado terminal, né? Com uma doença incurável e ela é muito empática, né? Então, assim, ela enche o olho de lágrima, ela sofre, ela absorve aquilo ali que está acontecendo. Então, se ela vai atender um paciente para dar um diagnóstico ou só fazer uma análise do paciente, o paciente está chorando, o paciente está gritando de dor, ela não consegue fazer, né? Um exame, uma avaliação e ela, desde o início, né? Ela saía atrás de tentar conseguir alguma medicação e as medicações eram, tipo, paracetamol. Todo mundo sabe o que é um paracetamol, né? Nós tomamos, inclusive, sem receita, um remédio desses remédios comprados em farmácia, sem uma receita médica. E é isso que começou a acontecer com ela, né? Esses pacientes, eles não tinham algo realmente forte para aliviar aqueles sintomas e aquilo começou a incomodar ela. Também, por indicação, ela começou a atender em residências, né? E acompanhar pessoas que estavam com doenças terminais. E, nesses atendimentos, ela pegou alguns casos, em especial, de um jovem, né? Ela é geriatra, mas deixando claro que as doenças terminais e tem alguns outros tipos também, né? De doenças que levam à morte. Já, já vou encontrar um nome por aqui para estar falando. E ela foi cuidar desse jovem, né? Que estava diagnosticado com uma doença. Não estou lembrando aqui qual é a doença, que são muitas informações, são muitos casos, né? Que ela vai relatando, então é difícil de a gente gravar todos. Mas eu sei que é uma doença em estado terminal. E nessa doença, ela se depara com uma situação de muito grito, de muito sofrimento, de uma mistura. Se você não tem estômago forte, esse vídeo não é para você, né? Então, assim, uma mistura de vômito com fezes. Enfim, é algo, assim, realmente bastante absurdo visualmente e emocionalmente a situação, né? Mas o fato é que muitas pessoas sofreram, sofrem, vão sofrer de doenças que levam a estados desse, né? E que nós precisamos de pessoas assim como essa médica, que inclusive ela coordena aí um espaço de cuidados paliativos, de treinamento para um treinamento para médicos nessa ramificação da medicina que seria o paliativo. Eu separei uma partezinha. Eu achei tão interessante, gente, logo no início do capítulo dela, ela relata que ela foi a um evento e ela não era muito de sair, nem nada disso, né? Porque muitas vezes que ela saía, ela se deparava com situações muito chatas. E nesse dia ela saiu e como ela era nova ali na festa, no evento, as pessoas foram chegando, foram chegando, até que perguntaram o que ela fazia. Então, ela disse que era médica. Daqui a pouco, conversa vai, conversa vai, perguntaram a especialidade dela. E aí ela pensou em não dizer, não revelar, né? Para que tudo continuasse como estava, né? Mas aí, então, ela falou que ela cuidava de pessoas que estavam antecedendo a morte. Que, vamos dizer assim, seria uma doutora da morte. Que dificuldade, gente, que tabu falar sobre algo que é inevitável, né? A gente perde tanto tempo falando sobre coisas inúteis, que são incertezas, que são probabilidades. E quando uma coisa é certa, as pessoas não querem falar sobre o assunto, né? Por que será? Por que será que não querem falar sobre o assunto? E quando ela falou, né, no que ela atuava, as pessoas começaram a achar o que fazer. Foram falar com alguém, foram pegar um drink, foram dar uma volta no salão e assim foi indo. Então, se não me engano, ela foi embora com menos de uma hora de evento. Porque ela entrou só e ficou só, né? E acabou indo embora. E isso, gente, é um retrato, isso não é exagerado. Isso é um retrato, realmente, de como as pessoas se comportam. É sobre determinados assuntos que incomodam, verdades, né? Você vai falar sobre um assunto, muitas vezes, aí incomoda uma pessoa e a pessoa, ela quer fugir da realidade. Eu concordo que tem pessoas que não gostam de falar realmente sobre o assunto, tudo bem, né? Mas você vê que quando é uma totalidade, são muitas pessoas que têm o mesmo tipo de atitude, tem a ver com o assunto, né? O assunto é um tabu, né? E esse assunto, ele é um tabu. As pessoas não querem falar sobre morte, só querem falar sobre vida. E o que é mais interessante sobre essa questão de vida, é que as pessoas não querem falar de morte, querem falar de vida. No entanto, fazem tudo de errado ao longo da sua vida. E acabam acelerando ou dificultando, problematizando a sua morte. Pode observar. Você quer vida, mas você bebe. Né? Ah, mas eu bebo só no final de semana, mas você bebe? Se você for estudar sobre bebidas, você vai ver os malefícios que a bebida faz. Come também de forma inadequada. Né? Todo mundo acha que é muito saudável ficar se enchendo de carne, né? Churrasco, todos os finais de semana. Os alimentos, basicamente, todos os alimentos que eram saudáveis, hoje eles são manipulados com agrotóxicos, né? Com produtos para acelerar o crescimento. Então, tem, sim, as questões que envolvem a nossa ciência da alimentação, que é feito, que não depende de nós. Mas, entre você comer um tomate geneticamente modificado e um pacote de esquilo, de salgadinho, ou um salgadinho frito, é melhor, eu acho, que comer o tomate geneticamente modificado. Por quê? Não sei. Até um cientista me convencer de que é melhor comer o pacote salgadinho, e eu vou continuar comendo o tomate geneticamente modificado. Porque ali nós sabemos que nós temos um alimento que veio da terra, e que apesar de ter sofrido modificações e ter sido introduzido nele produtos, ainda assim ele saiu da terra, né? E o salgadinho saiu da onde? Tem uma passagem aqui, ó. Não, não é esta. Não é essa. Ah, ela começou a entrar em conflito. Muito interessante essa parte, ela começou a entrar em conflito com ela mesma, né? Porque assim, ela achava que ela não estava sendo uma boa médica, e aí ela começou a se confrontar com as verdades. Então tem uma passagem muito interessante que ela diz assim, Não sou boa mãe, não sou boa esposa. Tenho me esforçado muito para ser boa médica, mas começo a duvidar do que faço. Conversar com os amigos que tenho hoje me irrita, pois todos têm as mesmas queixas há anos. Por que as pessoas não mudam? Olha que interessante, né? Então, ela estava nesse momento aqui, ela estava trabalhando, estava atuando, não na especialidade dela paliativa. Porém, como sempre acontecia com o fato que ela acabava com algum paciente, assim, de estado terminal, ela começava a se questionar, né? Que as pessoas não querem mudar, ou seja, talvez ela estivesse aqui, né? Falando dela mesmo também, né? Vamos ver. Eu quero finalizar. Eu gravei esse vídeo ontem, eu estava num acampamento de uma amiga, só que a imagem ficou muito ruim, infelizmente. Então eu tive que refazer agora de novo. Olha que passagem linda essa. O verdadeiro herói não é aquele que quer fugir do encontro com sua morte, mas sim aquele que reconhece como sua maior sabedoria. Hoje, em princípios do século XXI, mais de um milhão de brasileiros morrem a cada ano, a maioria com grande sofrimento. Destes, cerca de 800 mil morrem de morte anunciada, ou seja, de câncer, doenças crônicas e degenerativas. Peço que eu não esteja entre esses números, mas certamente alguém que vá assistir esse vídeo pode estar, inclusive eu mesma, né? Então podemos estar entre esses números. Olha a importância de nós falarmos sobre o assunto, de nós propagarmos, de nós divulgarmos, porque todos nós vamos fazer a nossa partida. Eu achei muito interessante que a médica aborda aqui, falando que as pessoas se silenciam, que eu acabei de falar, se silenciam sobre o assunto morte, mas que a maioria dessas pessoas que acabam numa situação dessas, que tem a sua morte anunciada, são pessoas que o seu trajeto de vida, a sua existência, fala, fala perfeitamente, dá os detalhes do que você está vivendo nos momentos finais, ou seja, o teu estilo de vida. Quero agradecer demais a autora desse livro, que é um livro muito emocionante, eu estou me segurando aqui, quem acompanha meus vídeos sabe que eu sou uma pessoa que para alguns é chorona, para outros eu sou extremamente empática e emocional. Aqui eu vejo também que a doutora, ela vive um conflito entre a racionalidade, que é o que todo mundo ali, a maioria ali, eu não sei porque eu não estava lá, então eu vou dizer, a maioria ali, pelo que ela está relatando, ela tem confrontos com pessoas que são extremamente racionais, e ela é uma persona altamente empática, altamente emocional com os seus pacientes, aquela que pergunta o que comeu, pergunta sobre os familiares, que dá a mão, sabe? Então assim, eu não sei vocês, mas eu evito ir ao médico, porque quando eu vou ao médico, tem médico que nem a cabeça levanta para nos atender, é todos? Não, tem muitos que levantam a cabeça, mas estão longe de ter uma atitude empática mesmo, de estar ali, de ser alguém presente, e nós queremos ter alguém presente, principalmente nessa passagem. Minha avó, ela teve diabetes diabetes e osteoporose, e eu recordo dela, né, paralisada, já não conseguia mais falar e também nem andar, e quando íamos visitá-la, ela tinha carne estragada aos lados da bochecha, e também assim, ela tinha vários machucados que estavam já estragando na pele dela, feridas, machucados, e o cheiro de estragado era muito forte, o cheiro assim, um odor de podre. Então, eu convivi com isso, sei o sofrimento, né, porque como ela não conseguia falar, e quando ela era levantada para dar, assim, alguns passos, né, exercitar, ela soltava assim, praticamente, um mugido, né, um, um, de desespero, de desespero, não era como eu fiz, né, gente, era de desespero, realmente, né, há um, não muito tempo atrás, eu tive um amigo que também perdeu o pai, e ele estava, assim, quase com uma, é, UTI em casa, né, e ele estava tendo muita dificuldade para respirar, eu não sei exatamente qual era o problema, né, porque eu acabei, assim, não indo visitar, não me envolvendo tanto, com muito trabalho e tudo, e eu também não sou muito boa para essas coisas, mas eu soube, porque foi me contado, né, então, assim, foi muito sofrimento, né, e ele passou ali, toda essa trajetória ali, né, ao lado do pai, e a passagem, gente, não é fácil, ela realmente não é fácil para quem, vamos dizer assim, não teve, para quem, durante, ao longo da sua vida, ela não se cuidou, você agrava mais essa passagem, e, obviamente, eu acredito que tem pessoas, sim, que tem uma vida, assim, super doutrinada, natural, se cuida, e que passa por uma situação, assim, mas eu acredito que reduz muito as chances de você ter um problema, como esse, uma doença terminal, dessas crônicas, ou propriamente o câncer, né, que é tão temido, e, porque nós sabemos também que as pessoas que não têm condições, não têm grandes condições, são as que mais sofrem, são as que mais penam, né, quantos casos a gente escuta por aí de pessoas que morrem nos corredores de hospitais, em macas, em frente de postos, né, então, é inevitável, é inevitável, a morte é algo inevitável, vamos pensar, e vamos ver o que nós podemos estar fazendo, educando nossos filhos, nos educando, dando exemplos, para melhorar a nossa condição de vida, a nossa qualidade de vida, porque quando a gente fala condição, né, a pessoa já associa dinheiro, e dinheiro pode comprar muitas coisas, mas ela não compra amor, ela não compra, amizades verdadeiras, lá no fim, lá no final da tua viagem, quem vai estar ao teu lado, são as pessoas que você cativou, e as pessoas que você conquistou, né, são essas as pessoas que vão estar ao seu lado. Muito obrigada, e indico a todos, eu espero que vocês apreciem tanto quanto eu. Muito obrigada.